A gente já deixou, vamos entrar em casa de novo A gente já viu o parque do comando, a gente vai no barra A gente já viu o parque do comando, a gente vai no barra A gente vai no barra, vai no barra, vai no barra, vai no barra mais a bola Valeu muito Valeu muito